Tira o maior da sua boca, tá? Não pode falar isso. Ô, menina, eu falei que você vai falar mais comigo. Eu amo, eu falo a hora que eu quiser. Então, cala a sua boquinha. Não, calo, não. Essa boquinha malvadinha é sua, tá? Cuidado, hein, que essa historinha lá fora não tá colando, não, viu, meu amor? Que historinha, meu bem? Tá, cuidado, hein, não tá colando, hein? Já te falei pra você mudar de tática. Eu já te avisei. Eu não tenho medo de você, não, pô. Tá, já te avisei, hein. Tem uma coisa que eu não tenho nessa vida, medo de ninguém. Eu não tô falando que você não dirige a palavra. Muito menos de você. Não, me diga pra você escutar o que não quer. Muito menos de você. Ah, é o que que eu vou escutar? O que que eu vou escutar? Já, já, não escuta o que não quer, tá? Fala, mais. Já, já, hein, neném. Já, já, hein, bebezinho. Já, já, tá, nenenzinho? Aham, tá bom, pode falar. Ah, não precisa brincar, ó. Sai do parquinho, beleza? Pode falar. Então tá. Você não aguenta ouvir a verdade, a verdade dói. Ai, meu Deus, me dê paciência. Verdade dói. Me dê, me dê saco. Essa é a realidade. A gente tem que se posicionar, cara, tem que falar sobre as coisas que você faz aqui dentro. Você não tem argumento e você não aguenta ouvir a verdade. E a verdade dói. Aí você, aí você quer diminuir as mulheres. Começou no show dela, não dá. Bora, gente, me dê as câmeras pra ela. Pelo amor de Deus. Você quer diminuir as mulheres. Você se acha pra caramba. Você quer falar que a gente é só sinicone. Ela vai insistir no mesmo assunto. Que a gente é burra. Fala pra ela, gente. Óbvio que eu vou, óbvio que eu vou, você não teve humildade de vir pedir perdão nem pra mim e nem pras mulheres que se sentirem apendidas. Não tá colando. Você trata a gente como um objeto. Muda o discurso, não tá colando. Não, não vou mudar discurso nenhum, não vou. Vou falar até quando eu quiser. Alícia, não me dirija a palavra. Vou falar até quando eu quiser. Então fala pro alto. Você falou pra mim que eu sou só silicone, que eu sou só um rosto bonito, que eu sou que é maquiagem, que eu não sou nada, que eu sou impensável, que eu sou burra. Então você vai aguentar quando eu quiser falar. Tá bom? Você não grita comigo, hein? Grito sim. Não grita na hora que eu quiser. Você não grita não, porque eu não sou da sua turma. Eu grito... Ridícula. Ridícula. Ai, ridícula é você. Não sou da sua turminha não, hein? Eu grito na hora que eu quiser. Que turminha, que turminha mais, hein? É da sua turminha também. É verdade. Você não aguenta dormir. Turminha de m***a é o que você é. Turminha de m***a é o que você é. Ai, essa que é a sua humildade. Beleza, é o que você é. Cadê a humildade? Você esqueceu lá na sua casa. Bem feito. Turminha de m***a da ontem. Bem feito. A Nádia não dá, não. Ela tá chamando a espécie de turminha de m***a, então você não tem humildade. Não tem humildade. Vai ficar feio ambas as palavras. Não tá colada, Lícia. Não tá colada, Lícia. Todas as mulheres de verdade, você não tem respeito. Deixa ela falar. Com você e pelas mulheres aqui nessa casa. Essa é a verdade. Você tá nervosinha, né? Tá brava? O que que eu ouvi? Não, tô tranquila. Fica calma. Fica tranquila. Isso. E vou levantar essa pauta todos os dias. Ela tá querendo fazer a mesma coisa. Até você ter humildade que você falou que você tem. Tá bom? Põe pra ela. Põe pra nenenzinha. Você diminui a história das pessoas, quem elas são, porque você não aguenta ouvir a verdade. Você vai começar, né? Você não aguenta ouvir a verdade. Você vai começar, Lícia? Eu vou começar o quê, mulher? Vai, você não falou que não era pra nunca mais se falar com você? É, mas você tá falando de mim e do meu grupo. Tá falando do meu grupo, meu bem. O que que você tá falando comigo, hein? O que que você tá falando comigo? Tá falando do meu grupo. Vai andar, vai. Me dá o direito. Ah, mas... Vai, o bebezinhozinho. Vai, o bebezinhozinho. Ah, tá bom, tá bom. Vai, o bebezinho. Vai chorar lá no canto onde é gostoso. Vai, nenenzinha. O que que ela falou? Vai chorar lá no canto onde é gostoso chorar. Não, eu não preciso disso, não. Eu não tenho medo de você, não. Vai, neném. Então, me poupe. Ridículo, mulher da tua idade. Me deixa em paz, porque eu nem fingir a palavra pra você. Uma mulher da tua idade fazendo uma... Quem você? Tô nem falando contigo, menina. Humilhando todo mundo aqui nessa casa. Vai ver se eu tô na esquina, vai. Humilhando todo mundo aqui nessa casa. Nossa senhora. Não tá colando, né, gente? Você não tem lealdade a ninguém. Vamos dar uma gargalhada dela? Você não tem lealdade a ninguém. Não tá colando. Manda eles trocar o filme. Nossa, eles tão me dando um bote legal. Não, Mar, eu não vou trocar filme nenhum. Não vou trocar filme nenhum. Manda eles trocar o filme. Eu falo quando eu quiser. E você não troca o seu filme, né, Marcia? Você só sabe falar besteira. Não tem argumento. Fala mesmo, eu falo. Você que é boa. Soberba, ridícula. Eu sou soberba. Soberba, ridícula. Soberba, nossa senhora. Ridícula. Tá bom, Marcia. Tá achando, né, que você é a boazuda, né, linda? Legal, Marcia. Ridícula. Eu tô dirigindo a palavra, você não fala comigo, não. Eu falo a hora que eu quiser. Tá bom? Não fala não, tá? Aí eu já sei, né? O seu parquinho comigo, né, da VT. Eu esqueci da VT comigo. Que é o único lugar que você tem VT comigo, né? Ah, tá bom, tá bom. Não é verdade? Então pode gritar aí sozinha, tá, VTzera? Você não fica mandando indiretinha, não. Depois você não abre. Ai, 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 eu morro de medo dela. Morro? Ai, tô tremendo. Eu falo a verdade. Nossa, dessa nenenzinha. Eu falo a verdade. Tô morrendo de medo. Ai, ela fala a verdade. Eu falo a verdade. E olha a gente que tá colando aí fora, hein. Tá colando. Fala pra ela que tá colando, fala. Cadê a humildade? Você falou que tinha. Tá colando? Cadê? Ué, tá colando. Você não tá indo bem? Tá colando. Cadê a humildade? Cadê a sua torcida? Cadê a torcida X ontem? Cadê, galera? Eu tô esperando. Cadê a sua torcida, gata? Cadê? Nossa. Mostra pra nós, cadê ela. Cadê? Tá zero ontem em Cuba. Foi mal. Eu fico com você na roça, né? Foi mal! Fui eu e você na roça, né, gatinha? Foi mal. Ai, como você gosta de desmerecer as pessoas. Eles me mandaram pra roça, todos deles. Fica desmerecendo as pessoas. Que coisa feia. Automaticamente, o que acontece? A torcida sua tem que ficar forte lá fora. Porque vocês me mandaram, não é? Você não precisa disso, não? Parabéns, hein? Você não precisa disso, não? Depois eu sou soube. Ai, menina, vê se me erra. Vê se me erra. Depois eu soube. Depois a soberba. Você quer combinar nos outros, cara? Depois a soberba vem daqui, né? Todo mundo manda a placa de soberba pra vocês, só eu, né? Pra mim? Não tem serviço a placa. Soberbo? Quem que mandou a placa? Ridículo. Quando que mandaram a placa de soberbo pra mim? Márcia, o que... Estamos no jogo e eu tô dentro. O que eu não gosto com os outros, eu conserto em mim, Márcia. Se tu fala que os outros é soberbo, que é a maior soberba. Vai começar com a historinha deles. Vamos lá, gente. Vamos chorar com a historinha deles. Vamos lá. Eu tenho a minha família. Eu tenho a minha família. Vamos chorar. Vamos chorar. Que gosta de mim, meus irmãos. Vamos chorar. Chora, galera. Chora aí fora. Chora e faz isso pro paião. Ah! Eu não tô sozinha, não. Cadê a torcida do paião? Cadê a torcida da X ontem, gente? Cadê? Cadê? Eu não tô ninguém. A menina vai ver a torcida da X ontem, Márcia. Não tô achando. O que que tem a ver a torcida da X ontem, Márcia? Eu tava na roça com ti, mulher. A menina vai ver se eu tô na esquina, vai. Eu tava na roça com você. Vai ver se eu tô lá na esquina. Eu tava na roça com você. Para de desmerecer os outros, Márcia. Minha chata. Eu tô quieta aqui. Você fica desmerecendo os outros. Mentira de sério. Para de desmerecer os outros. Mas eu tô quieta. Ela que começou. O que que eu tô fazendo? Para de desmerecer a torcida dos outros, Márcia. Ótimo. Não é isso que eu tô falando, Kali. Ela pode falar tudo. Vocês podem falar tudo, gente. E eu tenho que ficar calada. Não, nunca é isso que eu tô falando. É assim, Chai. É o tempo todo, Chai. Agora vocês batem em mim. Eu tenho que ficar calando. Vem só dessa menina. Que nem na cara dela eu tô olhando. Essa menina não. Meu nome é Alicia. Olha, eu tô te falando, hein. Você para de falar comigo. Márcia, você me chamou de burra. Me chamou de v... Me chamou de emprestada. Por que que você me chamou aqui, menina? Não fala comigo. Ouviu bem? Você falou o quê? Você não fala comigo, mulher. Não, não. Eu não sou o medo de você. Pirralha. 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 Pirralha, não. Pirralha, não. Ela me falou que ela ia conversar comigo. O que ele tá me dirigindo a palavra, Chai? Porque ele tá falando do meu grupo. Tá falando do paião e eu sou o quê? Eu sou paião, p***. Sou paião. Você tá falando do paião? Tá falando do paião? Tá falando do paião? Ah, se liga, se liga. Se liga. Tá danado. Tá danado, hein. Tá danado o seu PT. Eu não sou ninguém. Eu sou burra. Eu sou emprestada. Eu tô com silicone, eu tô com maquiagem, eu tô com maquiagem, o que mais? Alguém viu eu falando isso, Tosão? O André, alguém viu? Você falou, você falou, não venha, não venha, bundona é você, bundona, bundona é você. Não tem argumento, não tem argumento. É, eu sou bundão, né? Bundão no jogo, ele é, ele é bundão aqui dentro. Eu sou bundão, né? Eu sou bundão, né? Eu sou bundão, sou bundão. Tá pra lá o bobão? Sou bobão. Eu sou bundão, mas o que que eu sou? Bundão no jogo, ele é assim. Você vai escutar, vai escutar. Eu sou bundão, né? É, eu sou bundão. Dentro do jogo, é o que você é. Você quer me falar do bobular de fora? Eu sou bundão, você tá com tudo, Márcia. Você, ó, Márcia, olha, vou te falar, Márcia. Você tá de parabéns pelo que você faz aqui dentro, Márcia. Eu tenho humildade diferente de você. Márcia, você tá de parabéns pelo que você faz aqui dentro. Você tá de parabéns. Você tá de parabéns, Márcia. Me dê saco! Me dê saco! Não tô muito de boa. Tô super tranquila, você não me viu estressada ainda.